Hoje, quinta-feira, dia 30 de abril, terceira semana da Páscoa. O Evangelho de hoje, João capítulo 6, versículo de 44 a 51. Reflita comigo. Quando Jesus diz que é o pão vivo, é porque ele nos dá a vida. Com Jesus, a nossa vida se torna mais viva, se torna divina. Esse pão vivo nos faz viver não apenas mais um dia, mas nos faz viver para sempre. Disse Jesus, quem nele crer tem a vida eterna. Portanto, essa expressão nos basta. Eu sou o pão da vida. Agora, procura acreditar mais em Deus e eu te desejo um ótimo dia. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.